Pense duas vezes antes de fazer essa oração. Meu nome é Marco Baldan e eu tô aqui pra te ajudar a restaurar o seu relacionamento com Deus. A oração é, Pai, tudo aquilo que me afasta do Senhor, afasta de mim. Tudo aquilo que me tira da Tua presença, tira da minha vida, em nome de Jesus. Se você fizer essa oração, você vai começar a ver pessoas se afastando de você. Sonhos sendo encerrados, projetos sendo cancelados. Porque aparentemente o que é bom aos nossos olhos não é bom pra Deus. Aquilo que você vai viver é o melhor. É a promessa de Deus sendo manifestada e realizada na Tua vida. Não se contente com aquilo que pro mundo é bom. Você vai receber aquilo que é ótimo de Deus. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Eu confio em Deus e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça, o projeto de Deus na sua vida não acabou.